Então me deixa viver, então me deixa sonhar Antes dos 30 chega, deixa nós trabalhar pra poder conquistar E sem precisar correr, sei que o nosso vai chegar Pra zóio gordo é só colher o diet, sem novidade, toma no cu pra lá Batalha da aldeia, minha ideia não dá brecha E aos poucos eu te acerto e cada ideia é uma flecha Chapa cê bem verde e aqui só rima boa Na aldeia tá em mares feios e não tem canoa Cê que já escuta, chapa tomará que cresça Agora com esse mic é lâmina na sua cabeça O uísque vem e é só levada, nunca vem aqui pagar de louco Índio mora nioca, mas seu pensamento é roco Cada rima que eu faço, aqui é que acredito Não sei se cê imita, mas nessa rima sou mito Irmão, isso já era, cê morre de inveja No freestyle e sai redondo igual você e não gagueja Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Demorou, demorou, demorou Não é canoa no mar, aqui você que treme Porque eu sou do trepe, meu truta É Kendrick Leme, não amar, meu truta Agora eu falo é o fobo, é Kendrick Leme Com matuê, então me joga lamar no copo Coisa que cê não faz, que é bala de pó redondo Mas não consegue agora, eu cometo um crime de ondo Porque você perde as esperanças Eu sou índio com a ponta da lança Cê só nóia, que é a ponta do lança E o que a gente vai fazendo agora, eu vi Porque agora, mano, eu vim no rap aqui, só diluí Sua rima, sua ideia, agora eu causo seu fim Já que é lança, cê pede pro moto e fica no tuí Vamo lá, vamo lá Os cara, os vai e a pira, os vai e a pira Vamo lá, família Barulho Parazinho, é do Esquipe Mota 1 a 0, Mota, o motor não começa Soltanóis e Yuri, e o beat do Yuri Meu Deus Ei, ei, ei Peraí, peraí, peraí Não estica o fio não, não estica, não estica aqui não Ei, 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 ei Demorou Você quer falar de índio Cê é dinossauro, rima igual um dino E eu sou índio, mano, agora eu rimo igual dino E cê não consegue ver Agora eu faço igual dino Porque meu rap é meteórico, jurássico, coisa Que cê não faz, meu truta Não consegue ver Então agora, mano, uma fita eu te explico Porque eu mudei flow igual M.V. Bill Já que cê rima igual dino Então volta pros tempos do paleolítico Porque vou falar, quer falar de imitou Eu sou Midas e agora eu sei que cê só imitou E agora eu irritou Tudo bem, já que eu te irritou Você se irritou, mota que é Hitman Rima decorada Feita de papel chamex Falou lá da pré-história Hoje eu tô tipo de rex Subidão E agora não tem jô Tudo ali vejo do gordo E pra você aqui acabou Né, meu chapa, cê não fica Olha aqui sua esperança Pior inimigo não sou eu É sua balança O seu rap é fraco E isso foi em vão Cê falou de meteoro É meteoro da paixão Só chegando aqui agora Sua rima só engana Eu vim ver o Luan Cê rima igual Luan Santana Sua rima ali não vem E agora apagou mico Eu chego na UTI E daí incendeio o pico Terceiro! 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 E aí? Quem começa? Sorta nós! Mota versus SKP Quem quer ter ser o round muito louco Grita sangue! Sangue! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês vão ver? Sangue! Morreu! Ah, ah, ah Cê quer falar de balança Comigo não proceder Balança já quebrei mil E hoje eu vou quebrar você Sabe por quê? A rima não é esteta Para de fazer uma rima decorada E vai logo escrever dieta Pelo amor de Deus Chapa agora não esqueça Não vou fazer dieta Eu vou comer a sua cabeça É diferente o skip tem a manha Eu sei pensar em rima Cê só pensa em lasanha E aí? Ah Cê fala pelo amor de Deus Só um convite Agora Deus está morto Pelo amor de Nietzsche Pois é que cê não o faz Agora na moral O que se faz por agora Tá além do bem e do mal Falar de bem e de mal Rima boa cê não tem Agora tá tranquilo E aqui cê é refém Pego aqui o mic Disso aqui eu sou maestro Eu sequestro atenção E daqui já é o sequestro Mas não consegue Então agora mano Na verdade agora Eu sigo nem no meu caminho Cuidado pra não correr muito Cê vai capotar Falou de sequestro Então é relâmpago Marquinhos Já tá tranquilo Agora vai os meus Não é essa de relâmpago É raio aqui de Deus Eu derrubo Agora eu não caio Agora minha rima Não atrai Não é para raio Não atrai para raio Agora cê é la caio Porque você é nóia Só atrai os para raio Não consegue agora Nesse fato Você é raio de Deus E eu sou lâmina de cantos Agora tá errado Cê decorou sua letra Cê vem falar de Deus Pra você eu sou cafeta Tá tranquilo Não sou o seu neurônio Ajoelho e reza Que hoje eu sou o seu demônio Vamos lá Barulho para as rimas do Mota Skip Mota Skip 2x1 Mota Acerta o palmo Pro Skip Que manda bem demais Boa noite